Olá pessoal, aqui é o Mestre Chau, que o Green esteja com você. Bom pessoal, nesse vídeo de hoje aqui, eu vou esmiuçar, fazer um vídeo mais detalhado sobre o nosso software, que é um software gratuito para pré-análise. Nós utilizamos muito esse software para pré-análise, eles têm nos dado mais de 90% de probabilidade de acerto. Ok? Então, é importante frisar o seguinte, uma vez que você baixá-lo, você terá aqui no Unrar, só que é Tracker aqui, você vai clicar aqui, você pode extrair a pasta, beleza? E você vai clicar nesse aqui duas vezes para que ele instale. E ele vai ser instalado em questão de segundos no seu computador, ok? No seu computador. Tem todos esses arquivos, não se preocupe, extraia esse arquivo para uma pasta, cria uma pasta na área de trabalho, extraia todo ele, não é? Vou clicar aqui, clica no botão direito do mouse, extrair pasta, extrair para a pasta selecionada. Então, você cria uma pasta na área de trabalho e aí você vai buscar essa pasta, né? Vai abrir aqui, vai abrir aqui, então vocês aí, você só vai procurar sua pasta e extrair. Uma vez extraído, ok? Depois clicar aqui em instalado, extraído, instale o programa, Então, você terá o programa, ele abrirá aí o programa, certo? Como você pode ver aí. Então, vamos fazer aqui agora, vamos mostrar, na verdade, vamos mostrar como funciona. Aqui você tem, lá em inglês, find the top hundred, quer dizer buscar as cem ligas tops do mundo, né? Top, bota então, não precisa colocar tanto, as cem tá de bom tamanho. Teams from, quer dizer, times de, né? De ou da, ou do, né? Então, aqui tem todos os principais países, assim, ligas, ok? Todas as principais ligas, as mais fortes, Ucrânia, Turquia, Suíça, Sweden, aqui a Sueca, a Slováquia, a Sérvia, a Escócia, a Rússia e por aí vai. Espanha, então vamos fazer um... Vamos pegar aqui, vamos pegar um teste, Primeira Divisão Espanhola, ok? Você escolheu ela aqui. Aqui, having more than zero percent of currency, quer dizer, mais, a partir de zero, mais do que zero, ocorrência de mais de zero, você pode colocar todos os jogos, mas eu prefiro colocar Lost, 12, ou seja, Home Away, os últimos 12 jogos, casa e fora, ok? Então, sempre os últimos 12, Lost, 12, os últimos 12. Então, tá aqui, ó, for betting game, aqui você tem o full time, ou seja, FT, full time, FT. Tips, ease, ou seja, o que você quer do FT? Times de casa, times favoritos que estão jogando em casa, que ganham no FT, que empatam, draw, né? Ó, 1x2, né, pessoal? Não precisa nem saber o inglês, 1x2. Away, quer dizer time visitante, fora. Então, when they are playing at home, ou seja, eu quero saber se o time, quando já está jogando em casa, se o de Away ganha, né? O Away ganha, por exemplo, o time está jogando em casa, mas ele perde muito em casa. Ou então, se ele empata muito jogando em casa, ou se ele ganha muito at home, ou seja, em casa. Então, Away, quando ele estiver fora, né? Tipo se o Home, quando joga fora, e assim você vai controlando se o Away joga fora e o Away também ganha. Ou seja, Home Away aqui é de ambos, né? Ele vai dar a estatística. Então, você vai escolher qual é a melhor estatística. Se o time que está em casa, ele jogando em casa é bom, ou se o time que está em casa jogando, ele costuma empatar, ou se ele joga fora, né? Ou se está fora jogando em casa, ou se empata, e por aí vai. Ou então, aqui, Home Away, casa e fora. Ele vai buscar. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ó. Home, Home Away, vamos colocar só de Home. Você clica, você escolheu aqui a Lívia, tá? Clica em Search, tá? Ele vai buscar. Mas antes, esqueci de um detalhe importante. Toda vez que você abrir o software, você vai aqui em Update, que é atualizar, e clica From Internet. Ou seja, ele vai fazer uma atualização, atualização, porque se alguns jogos já rolaram, já teve alguns placares, ou já uma rodada terminou, seja de qualquer liga, então ele vai atualizar instantaneamente. Olha que legal. Então, você pode atualizar a todo momento. Então, acabou de terminar a rodada, você pode atualizar, ou então, se espera os minutinhos, que às vezes a fonte da onde ele busca as atualizações, ainda não atualizaram, mas geralmente em 100 minutos. Então, ele atualizou aqui. Beleza, tá atualizado. Vamos lá de novo. Clica em Search. Ele vai buscar. Ele já buscou aqui. Sevilha. At Home. Então, olha aqui que legal. Olha como é que é impressionante. Teams que jogam em casa e que é o favorito. E vão ganhar. Então, ele diz aqui. O vídeo é real. Primeira divisão. De seis jogos, cinco ele ganhou nos últimos seis. Então, um aproveitamento de 83,33%. Então, um time que tem ali a partir de 75% já é excelente. Ele tem 83%. Então, aqui você pode ir num PEC favorito. Você pode usar a nossa técnica do ovo e meio HT ou FT. Tá certo? Então, o Sevilha. De seis, cinco também. O Sociedade. Então, você tem aqui os percentuais. Então, sempre trabalhar esses estilos. O Real Madrid, o Málaga. Pode ver que o Barcelona está fora dessa estatística. Porque esse campeonato, ele começou mal. Teve até jogos que ele perdeu em casa. No Camp Nou, ele tem deixado a desejar. No último jogo, inclusive, é verdade que ele dominou o jogo todo. O goleiro estava num dia de graças. Os deuses favoreceram. E era para ter sido aí no mínimo 7x1 para o Barcelona. Mas foi 0x0 o jogo. Então, é 50%. De seis, só três. Come out. Ou seja, games, jogos. E come out. Ou seja, come out o que ocorreu da probabilidade. Come out o que ocorreu. Se nós formos traduzir desses jogos. Então, aqui. O Barcelona. De seis, somente três. Então, você pode ir em PEC favorito. Usar para esses times aqui. De seis, quatro. De seis, quatro. Mas o ideal é o Sevilha e o Vídeo Areal. Daí, aqui você tem. Quando você clica nos times, aqui embaixo. Ele te dá aqui. Liga a data. O time. E com quem ele jogou. Betis, Las Palmas, Celta, Sassunha. Sassunha aqui. Sociedade, Sevilha aqui. Então, está aqui. HT. Você pode ver também se ele é bom de fazer no HT. 1x0, 0x1, 3x0, 3x1, 2x1. Então, só teve um jogo que ele saiu perdendo no HT. Ok? Mas no FT, ele virou. O jogo foi 2x1. O que eu fiz aqui? Está aqui. O jogo foi 2x1. Então, olha aqui. O HT típico. Ele diz aqui. Aí, ele mostra também os jogos que teve tendência se foram over ou under. Aqui, olha. Esse 0x0, 1x0. Esse 1x0 e 2x0, FT, under. Aqui foi over, 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 over. Então, você já tem uma noção se esse time tem tendência de over ou under. Então, aqui, dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, 4 foram over. Significa o seguinte. Se você pegar... Vamos pegar a calculadora aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se você pegar 4, divide por 6, dá 0,66 vezes 100. Então, ele tem 66,6% de probabilidade de ser over. O jogo over. Então, o ideal é que seja... No mínimo, o ideal seria 75. Mas 70 já é aceitável. Mas, ainda assim, a tendência é mais para over do que under. Então, você... Aqui, esse time, cabe um over 1,5, por exemplo. Não 2,5, não 3,5, mas um over 1,5. Está certo? Então, você pode ver que bate certo a questão aqui. Está certo? Então, é simples de fazer isso. E você já sabe a tendência. Então, isso aqui é muito simples, gente. Com um clique em segundo, em um segundo, em meio segundo, você tem a estatística de um time. É impressionante. Se você clicar aqui no Real Madrid, ele já atualiza para o Real Madrid. Último jogo, 6 do 11. Ht, 2 a 0. Inclusive, nós fizemos esse jogo, né? Que tivemos um greenzaço. Aí, que a galera está adorando. O termo criado aí pela B5Trader. Greenzaço! Então, está aqui, primeira divisão tal, você pode ver a noção aqui, de todos os jogos do Real Madrid, os últimos 6 jogos, só um não teve gol no HT. Ó, 3 a 0, 0 a 1, 1 a 1, 1 a 1, 2 a 0. Ok? E esse de 3 a 0, olha que curioso aqui. Esse de 3 a 0 ainda teve mais 5 gols, né? Não, 4 gols, na verdade. 4 gols no FT. E aqui, ó, over, over, under, under, over, over. Então, de 6 foram 4 overs e 2 unders, também 66,6% de estatística de over. Tá? Viu aqui, ó? Bate certinho na calculadora, ó. Aqui, ó. 66,66, ó. Eu nem fiz do Real Madrid. Então, vocês podem ver que tem 66%, ok? 66% ali, batendo certinho também. Então, ele já dá o percentual. Eu fiz o cálculo aqui para ensinar a vocês a fazer o cálculo. Esse vídeo aqui, eu não vou ter pressa com os demais, se for longo ou não, porque é para que vocês entendam de uma vez por toda que vocês têm uma ferramenta fantástica nas mãos e não estão sabendo utilizá-la corretamente. Ok? Então, eu estou dando como exemplo a Liga Espanhola, mas pode ser para qualquer Liga, inclusive a do Brasil. Olha aqui, ó. Tem Brasil. Ok? Só a Série A. Série B, não. Só vai na Série A. Tá certo? Então, nós vamos trabalhar... Tem outras funções que eu não vou falar aqui, que não precisa disso nesse momento, né? No futuro próximo, quem sabe. Eu vou falar o que realmente vai nos atender. E é de acordo com a nossa necessidade. Ok? Então, tá aqui. Vamos agora colocar como Draw. Que jogando... Quem joga em casa e quem empata muito. Ok? Jogando em casa empata muito. Então, você clica Search. Coloca Draw. At home. When they are playing. Ou seja, when they are playing. When playing quer dizer quando eles estão jogando at home, em casa. Teach Draw. Então, tá aqui, ó. Os times da Espanha, ó. Las Palmas. Espanhol. Primeira divisão. De seis. Quatro vezes ele empatou. Las Palmas de seis. Três. Cinquanta por cento. Então, jogar com o Espanhol quando é a favor do empate. É de bom tamanho, né? Fazer um scalping ali. É. Tá de bom tamanho. Porque de seis ele empatou quatro. Tá? Com uma odd média de um ponto cinco. É legal que ele também dá as odds, pessoal. Odds, médias, ó. Já cola seis, seis. Isso é muito, é muito legal essa ferramenta. Fantástica e cem por cento free. Ok? Aqui eu posso Previous Team, Next Team. Ou seja, anterior e time posterior. Meu outro time, eu clico aqui e ele passa para o próximo. Ó. Ele vai ter C, ó. Eu não preciso... Ou volto. Ou então eu clico no time e ele já muda aqui embaixo. Então, você vê aqui que o Espanhol... Olha só. Olha aqui. Esse Espanhol, o time dele jogando em casa, é bom para aplicar a técnica do Mortingale. Olha aí, ó. Ó. 0 a 0, 0 a 3, 0 a 0, 0 a 0, 0 a 1, 1 a 0. Aqui era 300, 400% da stake, na pior das hipóteses. Tá? Na pior das hipóteses. Estou falando aí de 30, 40, 50% da... Não estou exagerando, não. Então, não. Tá? Para você fazer 400, 500% da stake, dá praticamente isso aí. Beleza? 40% da stake, 40% da banca. Não é? 50%? Vamos imaginar você com uma banca de 100 dólares. Você faz uma entrada de 10 dólares e tira 400%. Então, você fez 40 dólares. Acorda? Então, 40 dólares de 100 é quanto? 40%. Não é com o Mortingale. Sabemos que isso é muito possível. Pessoas no nosso projeto têm feito 10, 15, 20%. 10% então já é comum da banca num jogo. Ok? Num jogo. Então, olha aí. Está aí. Então, eu vou aproveitando e dando as dicas. Olha como é que se vê aí. E se for no caso, o EI, né? O Donatio e tal. Como é que se comporta? E aí, você tem ali o Leganês, a primeira divisão, de 5 jogos, 4, 80%. Olha aí. Perfeito. Perfeito. Ok? De 6, 5 jogos, 4 come out. Entendeu? Então, pessoal, vamos nos ligar nisso aí. Vamos pegar aqui, 45,90 HTFT. Home, home, home draw. Ou seja, casa que ganhou em casa, né? Ganhou no primeiro. Ganhou tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Ganhou no primeiro, mas empatou. Home draw. Ganhou no home away. Ganhou... Aqui já é casa. A casa ganha no tempo e o visitante ganha no segundo. Então, você pode ver que times que viram o jogo, vamos supor, o time ganhou no primeiro e no segundo, você vai e clica, ele jogando em casa, ele ganhou o primeiro tempo, tá? 45,90. Você clica, ele vai listar. Então, aqui, ó. Olha que legal. O Vídeo é real. O La Coruña. Aqui, ó. De 6, 2. Em 6 jogos, duas vezes ocorreu isso. Tá? Aqui. E qual foi aqui? Deixa eu ver. Que ele ganhou. Opa! Aqui, ele perdeu. Aqui, ó. Aqui foi contra Sevilha, né? Foi 2x1 HT. E no FT, 3x2. No Leganese também, ele ganhou. E no FT, ele perdeu 2x1. Então, você tem o over-under. Isso aqui, ó. Odds, even, nod. Quer dizer, aquela... Quando você... Aquelas apostas, né? Você gosta de colocar em... É par e ímpar, né? Odds aqui. A par e ímpar. Par e ímpar. Isso aqui, eu não vou falar agora, não. Vamos nos ater nisso aqui, que não interessa a nós no momento. Então, gol. Que teve gol, no gol. Gol, no gol. Gol e não gol. Ok? Total de gols aqui, ó. 3x5. Mais de 4 e tal. Foram 5. Over. Então, vocês têm tudo aqui, gente. Tá? Tem tudo aqui. Os placares. O X mais 1. Foi 0x0. Depois, ó. 2x1. Aqui, 2x2. HT, chip. HT, FT, chip. Então, ó. 0x1 no HT e continua no FT. Então, uma série de coisas aqui. Eu não vou meter em detalhes disso. Mas, o necessário é para que você opere. Tá? E aí, você pode mudar. HT, home, home, né? O time que ganha tanto no primeiro tempo, quanto no segundo. O time da casa ganha nos dois tempos. Então, nós temos aqui o vídeo real. Aqui, ó. Primeira, de 6, 4 vezes ocorreu. Você ganhou tanto no HT, quanto no FT. Isso é muito importante. Então, aqui, isso aqui é bom para a nossa técnica do Over. E-mail HT. Você já tem uma noção do time que você vai... Pô, é o vídeo real que vai jogar em casa? Opa! Vai lá e veja na tabela da liga quais os dias que o vídeo real irá jogar em casa. Já anota numa planilha, na agenda. Seja onde for, deixa anotado numa planilha. E você, então, já vai fazendo aqui. Depois de um Atlético de Madrid com 50% de aproveitamento. Ok? Vamos pular aqui, ó. André Over. Para quem gosta do mercado de gols, quer fazer o Pan Trading. Não só o Panter. Ou então o Trade, mas principalmente o Panter aí, ó. Tips Under. At Home. Times que jogam em casa, que tem tendência de Under. Clica, buscar. Clica, buscar. Ela vai... Espera que ela dê uma travadinha aqui. Não é? Vamos clicar aqui de novo. Isso, ó. Granada. Eu cliquei de novo. Então, ela busca tudo. Olha quantos mercados, quantas possibilidades você pode trabalhar com esse... software. Então, tá aqui, ó. Granada. Primeira divisão. Seis gols. De seis, quatro. Em ocasiões ocorreu isso. 66,66%. Ou seja, foram jogos de Under. Olha aqui o Mortingale com esse time, pessoal. Vamos nos ligar. Olha aqui, ó. Três 0x0s consecutivos. Do 1x1. Esse 1x1 foi no HT, né? Aqui, HT e 2x1. Na verdade, o jogo terminou 2x1. Olha aí, ó. 0x1, 0x0. Tá? E também ganharíamos aqui de seis jogos. E ainda sairíamos na perda de posse neutro com a nossa técnica secreta do Over. e meio, quando a zebra abre o placar, ainda poderíamos sair neutro com um pequeno green aqui. Então, se praticássemos também a técnica do Over. e meio HT, eram seis greens consecutivos. Beleza? Então, é importante. Essa videoaula, ela será um pouco longa, mas ela se faz mistério para tanto. Porque, para vocês entenderem, voltar ao vídeo é aquilo. Não existe sucesso sem sacrifício. Não existe sucesso sem você ter de abdicar de algo. Tá? Então, esse software... Tem gente que... Ó, tem pessoas aí no mundo do trading. Eu, que sou poliglota e tenho muito contato com amigos da Europa, Estados Unidos, da Ásia. É... Eu conheço pessoas e sites também que ganham milhares de dólares vendendo chips. Vendendo só chips. Tá? Exatamente. Você tem algo aqui que é gratuito. E podendo utilizar isso. Beleza? Vamos com tendência de Over. Você que gosta de Over. Vamos pegar. Tendência de Under Away. Jogando fora. Clica aqui. Vamos ver qual o time. Era o Granada primeiro. O vídeo é real. De seis jogos, cinco. Oito. Perfeito. Então, dos últimos seis jogos do vídeo é real, jogando fora, cinco foram Under. Olha aqui, pessoal. Olha que fantástico isso aqui. Martingale aqui. Ó. A técnica do Lake também. Olha aí. Ó. Então, é isso que vocês têm que se ligar. Seis, quatro. Aqui tem vários times. Até o espanhol aqui. Até o espanhol tá de bom tamanho. Seis de quatro. Né? Ele só teve... Ó. Desses seis jogos, ele só teve um jogo que saíram... É, na verdade, aqui, ó. Dez gols. Né? Dez gols. No HT foi três a três. Um jogo aberto. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Dois Over. Mas esse Over ainda nem conta. Porque mesmo no... Porque só no HT a gente já tem um lucro monstro. Tá? E mesmo se fosse o jogo todo, ainda teríamos aí com o Martingale. Ok? Ali até quatro gols, né? Dá pra tranquilo, sem mover da sua banca. Usar aquela técnica que eu falo, se você tem banca baixa, de dividir a sua stake. E por aí vai. Ok? Então, olha quantas possibilidades esse software dá. Vamos de Over. Quais são os jogos jogando fora? Os times que jogaram fora tem, ó. Real Madrid. De seis jogos jogando fora, cinco foram Over. Né? Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Só um Under. E o Under dele ainda foi 0x2 pra eles, né? Né? 0x2. Então, tá aqui, ó. 3x0, 4x1, 6x1, 2x2. Tá? Então, vocês têm aqui, ó. Pra utilizar, fazer a técnica que você ganha no Over. 1,5, 2,5. Não é? E aí, lucrar também com isso. Né? Homeway, 2. Casa jogando fora, Over. Times que tanto jogando em casa quanto fora tem tendência de Over. Não importa, né? Se ele tá jogando em casa ou fora. Olha aqui que legal. Aí já vieram 12 jogos, ó. Real Madrid de 12, 9 foram com tendência de Over. Então, Real Madrid é um time que tem tendência de Over. Isso é fato, né? Mas tem aqui o Gijon também, ó. O Gijon, como queiram chamar aqui, ó. De 12, 9, como o Real Madrid. Tá certo? E as odds aqui, 1,33, 1,5. Olha aqui, ó. De 11 séculos. Então, vocês têm várias possibilidades. Aqui tem os jogos, aqui embaixo. Você clica no Real Madrid, os jogos dele. Os 12 jogos dele. Você clica no Celta, por exemplo. 12 de 8, de 60%. Os 12 jogos dele. Então, você vai brincando com isso aqui, ó. Foreback, né? Total gol. Número total de gols. Aí você pode ver. Isso aqui também é bom pra você fazer o Dutting. Eu sei que eu não aconselho em fazer Dutting. Inclusive, vou fazer um vídeo dizendo que a maior ilusão do mundo é o Dutting. O Dutting não fora criado pra isso. Como 99% dos, entre aspas, traders, fecha aspas, usam. O Dutting, ele também, ele é muito bom, mas ele tem que ser associado a uma outra técnica. Por exemplo, a nossa técnica do Vurimei-HT, ele fica poderosíssimo, né? Mas somente ele é a maior ilusão e é insano. Depois eu vou fazer um vídeo também explicando o porquê disso. Então, tá aqui, ó. Placares, tipos de placares total. Placares que vão com 0 a 1, né? E aí você pode aplicar a técnica do Mortingale. Você clica aqui, ó. De 12 jogos. Olha só que fantástico. O espanhol, primeira de 12 jogos, 5 foram com esse placar aí. Tá certo? Mas tem muito 0 a 0. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 a 0. 8, 9, 10 e 3, 1 a 0. Ou seja, dos últimos 12 jogos, 12 jogos, 10 foi contente. Imagine quanto da sua banca você não tinha duplicado, triplicado, operando esses jogos, utilizando a técnica do Mortingale. Então, é isso aí. Deixa eu ver quantos minutos estão aqui. Vou tentar acelerar, apesar que não tem pressa para esse vídeo. Ó, 24 minutos. Nem que dure aí uma hora, mas é necessário para que vocês entendam utilizar essa ferramenta aqui. É uma ferramenta fantástica, ok? More goals, ó. Os times que fazem more goals, ó. Primeiro, segundo, second, half, primeiro tempo. Vamos lá, Tito, ó. Primeiro, vamos lá. Ó. Valência, de 12, 06. Real Madrid. É, 1, 2, 1 e 2. Então, ó. Aqui. Espanhol, Leganese. Então, eu não vou me atender especificamente em todos os mercados, senão também vai ficar 2 horas. Vamos ficar aqui, ó. Handicap. Tem um vídeo no nosso canal explicando como é o handicap. Então, você pode aplicar... O handicap, no Brasil, ele é pouco desconhecido, mas é o mercado mais atuado no mundo, tá? No mundo. Então, o handicap é muito bom. Menos 1, ó. Time que joga em casa com handicap, menos 1, você tem, tá? Mais 2. Eu não vou explicar o que é o handicap. Vai tomar tempo. Tem um vídeozinho de 7 minutos aqui no nosso canal. É só digitar handicap, como está aqui, na busca do canal de vídeos, e vocês encontrarão esse vídeo aí. Beleza? Que explica de forma detalhada em português. Par e ímpar, né? Even, odds e par e ímpar. Após que costumam ter par e ímpar. Tá aqui. Isso aqui eu não vou me atender também. Home way, ou só at home em casa, ou fora. Ok? Vamos ver aqui. Exact score. Aqui vem o Dutch, né? Mais precisamente, eu falei que aquele lá é o número total de gols, mas esse aqui vem, ele é mais esmiuçado. Então, jogos aí que terminaram, por exemplo, 2x0. Opa, botei 1x0, né? Não tem problema aqui. 1x0. Então, tá aqui o Málaga de 6 jogos, come out 1, né? Só 2, perdão. 2. Então, tá aqui, ó. 1, 2. 2x2, 4x2. Os outros aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá certo? Na verdade, 1x0 teve 2, mas eu falo na questão nossa do under, das nossas técnicas, principalmente do lei e do Mortingale. Ok? Vamos colocar aqui 2x0. Olha aí, ó. Só 1. Só teve 1. Vamos colocar 0x0. Tá aí, 2. Então, vocês vão brincando aqui, ó. Resultado correto. Os times que tem mais tendências de placares. Aí você vai ver quanto é 0x0, 2x2, tá? Que você pode associar. Mas eu digo que o Dungeon não vale a pena. Já falei. Não dessa forma para usar só como Dungeon é furada. Beleza? Resultados placares corretos. Já colocamos aqui. Dois placares corretos, né? Por exemplo, 1x0 e 2x0. 1x0HT, 2x0FT. 1x0HT, 2x1FT. Olha aqui. Olha, gente. Essa ferramenta é fantástica. Aqui, ó. 1x1. Ó. 0x0 e 1x1. Você clica aqui, ó. 0x0HT, 1x1. E você tem tudo isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. 0x0 aqui, ó. Aí você vê o time. Olha os times aqui, ó. O 6x3 e tal. E tudo com tendência de under. Olha aí. Maravilha. Aqui, isso é o Way, né? Deixa eu ver. O Way at home aqui, ó. 1x0. Cadê? É 0x0. 1x1. Jogando em casa aí, ó. Olha aí o Granada, que já tínhamos visto antes. Entendeu? O Way. Vamos colocar o Way. Casa e fora. Que tem mais esse placar. É de 12, vídeo a real. 4. Mas tem lá. Então, vocês vão brincando. Ó, dupla chance. Quem gosta de apostar em dupla chance, né? Não é muito, não gosto muito, não é? Não vou muito, mas aqui. Ó, 1x12x2 é o primeiro dupla chance. Então, você clica aqui, ó. Dupla chance. Primeiro aqui, ó. Vídeo a real. 12. De 12, 11. De 12 jogos, 11. 91%. Então, até quem não está acostumado a usar esse mercado, trabalhando com essa ferramenta, fica atiçado. Uma verdade, né? Vamos colocar aqui, o 2 aqui. Ó, espanhol. O 1 era o vídeo a real, tá? E por aí vai. Deixa eu ver aqui. Half-time special. Ele fala aqui de HT, especialidades de HT especiais. Então, 1 mais at half-time. Vamos colocar aqui. 1 mais o gol, né? É isso mesmo. No HT. Então, de 6, 5, né? 1, 2, 3. Pelo menos, é 1 a 0, né? Aqui, mais 1, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. Então, significa... Olha aí. Sempre teve um golzinho no HT também. Você pode, mais 2, vamos ver aqui, mais 2, 4, 6, 5, o Guijão 1 aqui. Olha aí. Isso aqui é um tipo de mercado que nem todas as casas têm. Mas não vamos nos ater isso aqui, não. Então, vocês têm isso aqui, essa ferramenta. Ah, mas agora eu quero ver o do time. Aqui tem, ó. É Head to Head. Quer dizer o quê? É Face to Face, é confronto direto. E Head to Head Asian. Quem gosta de mercados asiáticos, não vou me ater a mercados asiáticos agora. É muita informação, pessoal. Mas é muita informação. O que eu já passei aqui é mais do que suficiente para você fazer uma boa análise de qualquer time, de qualquer liga, para que você tenha Grames. Aqui só tem Homeways. Já são links diretos, né? Você clica aqui, Homeways. Ele já vai, já busca aqui, ó. Aqui está no Grêmio, Casa e tal. Homeways. Mas, ó. Standing. Standing quer dizer o quê? Aqui tem as ligas também que você pode pegar. Brasil, Série A. Nós estamos na Espanha, Primeira Divisão. Então, standing quer dizer a tabela, né? De pontos, gols, sofridos, gols marcados. E aqui tem legal. Overall quer dizer geral, né? Estatística geral. Então, está aqui, ó. 12 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 0 derrota. 34 marcados e 10 contras. Saldo de 24. Aqui jogando em casa. Esse time, os números dele jogando em casa. Ele tem 30 pontos. Real Madrid, que é o líder. Jogando em casa. 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Saldo positivo de 14 gols e negativo de 6. Tomou 6. Fez 14, tomou 6. E aqui jogando fora. É fantástico isso aqui, bicho. Essa ferramenta. Fantástica. Onde que vocês veem um projeto que dá uma ferramenta dessa gratuita? Né? Tem pessoas aí que venderiam uma ferramenta dessa aí por mil dólares. Ou mais. Ok? Então, se nós pegarmos aqui o Head to Head. Então, vamos pegar aqui os jogos do Brasil. Vamos escolher aqui a Liga Espanhola. Já que nós estamos falando da Espanha. Primeira divisão. Ok? Vamos pegar aqui o Barcelona. Jogando em casa. Contra o Atlético. Vamos ver aqui. O Granada. Não. Qual foi o jogo que ele empatou? Málaga. Não sei se foi o Málaga ou não lembra. Não importa. Então, aqui nós já temos aqui. Cheap. Cheap. Half Time. Seis jogos. Três. Come out. Ou seja, no primeiro tempo. Ganhou aqui. Odds a dois. Under e over. Tendência de under e over. Under. Seis jogos. Três. Foram under. Seis jogos. De over. Três. Foram over. Gol. Gol e no gol. Gol. De seis. Três. Teve gol. Gol e no gol. Valor em primeiro e segundo tempo. HT e FT. E gol aqui. Vem aqui. Half Time. No gol. Seis. Dois. E tudo isso. Está tudo isso aqui. Tudo aqui. Do outro também. E aqui embaixo. Você tem os jogos do Barcelona. Contra os times que ele já jogou. O Málaga. Então está aqui. Aqui ele empatou. O xizinho é de empate. O sinal de mais é de vitória. E o de menos é porque perdeu. Jogando em casa. Perdeu com o Alavés. De dois a um. E foi a HT todos. Esses últimos jogos aqui. Vamos ver aqui. Apesar de ser o Barcelona. Tirando esse de três a um no HT. Nós tivemos aí tendência de under. Tirando três a zero. Mais esses gols. Se aplicasse o Martingale. No HT. Teria tido um bom lucro. Mesmo nesse jogo de três a zero. Então está aqui. Under. Over. Tudo no Head to Head. Homeway. Casa e fora. Jogando o Casa e fora. Entendeu? Você vai atualizar. Só um instante. Vou atualizar isso aqui. Aqui eu estava com esse jogo aberto mais cedo. Era o jogo do Flamengo. Vamos voltar aqui. Head to Head. Vou carregar aqui. Vamos lá. 34 minutos. Já está aqui. Head to Head Fixed. Voltou aqui. Então aqui. Os últimos doze jogos. Editar. Você pode editar os stats. Pegar. Salvar isso aqui também. Printar isso aqui. Tem uns stands. Aqui é do asiático que eu falei. Mas sempre não vou meter isso agora. Então vocês tem tudo isso aqui nessa ferramenta fantástica pessoal. Esses links aqui não precisam mexer. Porque aqui é no caso de você navegar na ferramenta. Tem pessoas que gostam da árvore. Você vai aqui na árvore. Total voos. Um ou mais. Vai na árvore. Under e over. Eu prefiro assim. Porque aqui é muito mais prático. E aqui já tem os botões. Os atalhos. Preciso lá na... Aqui são as sequências. Fultalho. O INE. Quem ganhou mais. O Bet em FT. Os times que ganhou. Jogando fora. Em Fultalho. Vamos ver os times que mais ganharam no HT. Jogando em casa. Então você clica aqui. Está aqui o La Corunha. Para quatro jogos. O The Next Team. Aqui o Betis. Depois. Primeiro vem um jogo. Ganhou no FT. Então é assim. É muita coisa. Eu acho que já foi mato. O suficiente nesse vídeo. Desta vez. Para que vocês entendam. Como trabalhar com essa... Com essa ferramenta maravilhosa. E no mais. Você vai fuçando. Você mesmo. Vai se familiarizando com ela. E eu tenho certeza. Que vocês irão amar. Eu não consigo mais viver. Sem meu softwarezinho não. Inclusive. Virou um vício. Nós estamos... Isso aqui. Nós usamos também uma planilha diferenciada. Que também dá cada detalhe. Só que tudo em português. Então na B5 Trader. Você terá isso tudo de forma gratuita. Gratuita. Beleza? Então é algo que você vai ter aí. Para toda a sua vida. Se tornando um B5 Trader vitalício. E vai participar de todas as atualizações. Sempre que precisa. De vez em quando precisamos. Nós já estamos na versão 5.4. Ah. Então. Sendo. Você participar. Terá. Receberá atualização. Sem problema algum. Então isso aqui é. Surreal. O A overall. At home. Né. Isso aqui são. Total. Under. Over. At home. Vamos ver. Under. Você clica aqui. Under. Ele já dá aqui. Os times de under. Jogando em casa. De 6.4. 6.4. 6.4. Ó. 0 0 0 0 0. Não é? Fantástico. Bom. É isso que eu quis mostrar para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar uma curtida básica. Aqui na nossa fanpage. Quem não curtiu. Para que você fique a par de vídeos como esse. De novidades. E. Etc. E nos vemos no próximo vídeo. E que o Green. Esteja com você. Esteja com você.